Você que tem o sonho da casa própria, não pode perder esta oportunidade. Ótimo conjunto residencial, andar alto, 54,93 metros quadrados, com garagem, na cidade de São Bernardo do Campo, com excelente localização. Será vendido pelo maior lance oferecido em 12 de agosto, a partir das 10 da manhã. Leilão Judicial Eletrônico, o melhor lance da sua vida.